Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Você vai se impressionar com a qualidade de imagem dessa Smart TV Sony de 50 polegadas. E principalmente em jogos de videogame e filmes, viu? É que ela é compatível com o mais novo formato de vídeo, Full HD HDR, que combina várias exposições da mesma cena pra juntar em uma só, pegando o melhor de cada parte. Assim, tudo parece mais vivo. As cores e o contraste ficam incríveis. Outra coisa bem legal é que o processador dessa TV consegue melhorar a qualidade de imagem dos vídeos do YouTube. Muito legal, né? Além disso, ele é programado pra carregar os vídeos mais rápido. E se você tá pensando em usar sua TV na casa de campo, varanda gourmet ou na cozinha, saiba que ela tem proteção contra poeira, raio, surtos elétricos e umidade. Nossa, o pessoal da Sony pensou em tudo mesmo, hein? Ah, e você não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, hein? Lá eu dou dicas, faço unboxings, reviews, tutoriais e muito mais vídeos sobre tecnologia. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!